Arthur Morgan, membro da gangue Dutch Van der Linde, é um dos maiores pistoleiros e cowboy se o faroeste de Red Dead Redemption já viu, sendo conhecido como o membro mais perigoso da gangue de Dutch. Arthur é dono de incríveis habilidades que o permitem além de qualquer humano comum, tanto na perícia de suas habilidades sobre-humanas, quanto em suas habilidades físicas. Por isso hoje eu vou listar todas as incríveis habilidades de Arthur Morgan e mostrar porque ele se tornou uma das maiores lendas do faroeste. Caso você goste desse tipo de conteúdo, deposita seu like aí embaixo e um comentário dizendo o que você achou do vídeo, qualquer engajamento ajuda muito o canal a crescer. E por fim, se inscreva no canal caso não seja inscrito, estamos quase chegando à meta de 8 mil inscritos. Tudo dito, segue para o vídeo. Força física e versatilidade A Tomog é amplamente reconhecida como o membro mais forte e versátil do bando de Dutch. Sua força física é demonstrada em inúmeras situações, tanto em combate, quanto em atividades diárias, o que o torna um pilar confiável dentro do grupo. Ele é capaz de lidar com qualquer tarefa que a gangue precise, seja proteger seus companheiros, realizar missões complexas ou resolver situações difíceis com outros bandidos. Seu papel multifuncional é resultado da sua capacidade de se adaptar a diferentes circunstâncias, agindo como o verdadeiro faz-tudo da gangue. Sua combinação de força bruta, resistência física e adaptação faz com que Arthur seja a principal escolha para lidar com tarefas críticas, que muitas vezes envolvem riscos mortais. Proeficiente combate Ata é indiscutivelmente um meio mais perigoso e eficaz do bando, tanto que é temido por seus aliados e inimigos. Sua reputação como executor principal da gangue de Dutch faz com que ele seja um alvo constante de emboscadas, tentativas de assassinato, evidenciando sua importância estratégica. Ele se destaca como combatente implacável, seja contra gangues rivais, soldados ou agentes da lei. Sua presença em combate é tão impactante que, em diversas ocasiões, ele derrubando contra forças numéricas superiores, superando os desafios com sua coragem e habilidade. Mesmo com sua saúde debilitada pela tuberculose em estágio avançado, Arthur continua sendo uma ameaça formidável, demonstrando uma ferocidade e determinação igualáveis em confrontos corpo a corpo ou armados. Manuseio de armas Arthur Monga demonstra uma extraordinária habilidade no manuseio de diversas armas, sendo capaz de utilizar armamentos antigos, como a Volcanic Pistol, com o dos mais modernos, como a Mouse Pistol. Sua expertise com armas vai além do básico, tornando um dos maiores pistoleiros da gangue, capaz de rivalizar e até superar o temível Michael Bell. Sua familiaridade com uma ampla gama de armas de fogo, o torna uma peça-chave nas operações da gangue, sendo capaz de se adaptar com seu estilo de luta a qualquer tipo de armamento disponível. O manuseio preciso e letal das armas de Arthur é um dos maiores fatores que contribuem para sua reputação temida, tanto entre seus inimigos quanto dentro do próprio bando. Ele é capaz de usar armas com eficiência mortal em tiroteios rápidos, emboscadas ou em duelos de pistoleiros, sendo um atirador letal em todas as circunstâncias. Combate o corpo-a-corpo Arthur é um dos maiores combatentes corpo-a-corpo do seu bando, rivalizando com Charles. Sua habilidade nesse tipo de luta é demonstrada em várias situações, especialmente durante a famosa briga do Bard e Valentine, onde ele derrota três oponentes em rápida sucessão e, em seguida, enfrenta o gigantesco Tommy, conhecido como o homem mais forte da cidade. Mesmo sendo arremessado pela janela, Arthur consegue voltar ao combate e quase mata Tommy, consolidando sua reputação como um lutador brutal e eficiente. Sua força física e técnica em combates com o Bacopo fazem dele um adversário temido, e sua capacidade de neutralizar inimigos maiores e mais fortes com pura determinação física é uma das características mais marcantes da sua personalidade. Arthur não apenas vence suas lutas, ele as domina, mostrando uma combinação letal de força, técnica e resistência. Mesmo quando diagnosticado com tuberculose em estado avançado, Arthur continua a demonstrar sua resistência e força incomparável. Sua força e durabilidade são evidentes até seus momentos finais, quando, apesar da sua limitação pela doença, ele consegue enfrentar Machpel durante uma luta brutal. Mesmo próximo da morte, Arthur consegue infelir danos em Micah, chegando a ser galo de um olho, caso sua honra esteja alta. Este efeito é impressionante, considerando a gravidade da sua condição. Arthur não apenas mantém sua capacidade física, mas ainda supera seu rival em uma luta extremamente exaustante, mostrando o quão resiliente e determinado ele é. Superar as diversidades físicas, Arthur raramente encontra uma situação física onde ele não possa superar, seja com força ou quando necessário, fugindo. Sua combinação de força bruta, resistência e capacidade de adaptação o permite enfrentar situações diversas e sair vitorioso. Mesmo quando o ambiente ou circunstâncias estão contra ele, desde brigas em bares até batalhas contra gangues e foras da lei, Arthur continua a vencer seus desafios físicos. Quando plenamente saudável, ele dificilmente é superado por qualquer oponente, e mesmo em situações na qual ele é pego de surpresa, Arthur usa sua força e astústia para escapar ou vencer. Sua habilidade de continuar lutando, mesmo quando está gravemente ferido ou em desvantagem, é uma das razões pela qual ele é tão temido e respeitado. Liderança em combate Arthur é um liderato no campo de batalha, frequentemente guiando os membros da gangue Wanderlind em combates contra forças muito superiores em número, como agentes da lei, soldados e gangues rivais. Sua experiência e habilidade de combate o torna uma escolha natural para liderar essas incursões. Ele prova rapidamente ser capaz de superar seus inimigos mais numerosos por meio de sua coragem, estratégia e precisão. Arthur lhe derrubando em algumas das batalhas mais críticas, mantendo a moral alta e tomando decisões táticas importantes. Sua capacidade de pensar rapidamente em situações de vida ou morte, aliada a sua força física e precisão com armas, o coloca como um dos melhores líderes de combate da gangue. Interrogador habilidoso Arthur não é apenas um homem de força física, mas também um interrogador sagaz e habilidoso. Ele é capaz de usar uma combinação de eliminação, força bruta, charme e carisma para obter informações ou estorquir pagamento de seus alvos. Essa versatilidade o torna eficaz em diversas situações, permitindo que ele ajuste sua abordagem de acordo com a pessoa que ele está interrogando. Ele pode ser implacável e ameaçador, quando necessário, mas também sabe quando recorrer à diplomacia e ao charme para atingir seus objetivos. Sua habilidade como interrogador reflete sua inteligência prática e sua capacidade de ler as pessoas, extraindo o que precisa de maneira eficaz. Inteligência estratégica Arthur Morgan demonstra uma impressionante capacidade estratégica ao longo de sua jornada, combinando liderança com uma astúcia que se destaca nas situações mais complexas. Embora seja frequentemente humilde quanto a relação à sua própria inteligência, Arthur possui um talento inato para planejar operações e antecipar os resultados de determinadas ações. Sua intuição sobre sucesso O fracasso de planos é muitas vezes precisa, o que o torna uma figura de confiança dentro do bando de Dutch. Arthur tem habilidade notável para julgar o tempo e recursos necessários para uma missão, liderando com eficácia em batalhas contra inimigos superiores em números e tomando decisões rápidas no calor do momento. Rosia Outro membro sênior da gangue, observa que Arthur esconde sua inteligência através de uma fachada modesta, mas é de fato um estrategista sagaz e observador, com a mente mais afiada do que lhe deixa transparecer. Julgamento de caráter Arthur é altamente perceptivo e possui uma notável habilidade de ler as intenções das pessoas ao seu redor. Ele é capaz de avaliar corretamente o caráter, as capacidades e as verdadeiras intenções tanto de membros da gangue quanto de inimigos e aliados. Muitas vezes, ele consegue prever traições ou decepções com precisão, o que o ajuda a evitar amadilhas ou emboscadas. Sua astúcia e desconfiança natural o protegem de ser manipulado, e ele frequentemente antecipa quando alguém não é o que diz ser ou tem segundas intenções. Essa habilidade o ajuda a tomar decisões críticas sobre quem pode confiar ou não pode, o que coloca uma posição de liderança em várias situações. Temperamento equilibrado Arthur Moga raramente permite que suas emoções o dominem, mantendo o controle firme sobre os seus sentimentos, mesmo em situações extremas. Sua habilidade de manter a calma em momentos de tensão faz com que ele seja um membro essencial para a gangue, especialmente durante confrontos mais violentos ou emocionais. Ele é visto frequentemente priorizando a tarefa em questão, focando no que precisa ser feito, em vez de se deixar levar por frustrações ou tragédias pessoais. Quando confrontado com a morte de seus amigos ou traições, Arthur canaliza sua dor e raiva para o cumprimento de suas obrigações, o que torna o indivíduo resiliente e confiável. Essa qualidade de temperamento equilibrado também lhe dá uma aura de autoridade, pois ele é capaz de manter o foco e tomar decisões racionais quando os outros ao seu redor sucubem a pressão. Imponência e intimidação A presença física e o comportamento de Arthur Morgan impõem respeito e medo na mesma medida. Sua reputação como executor mais fulminável da gangue, aliado a sua habilidade de agir com extrema violência quando necessário, faz dele uma figura intimidante para aquele que se opõe ao bando Vanderlinde. Embora ele nem sempre recorra à brutalidade, Arthur sabe quando e como utilizá-la para resolver situações de maneira decisiva. Ele é temido não só por sua força física, mas também por sua postura fria e resoluta, que transmite uma ameaça velada. Sua habilidade se impor fisicamente, combinada com seu olhar fixo e presença autoritária, faz com que poucas pessoas ousem desafiá-lo, ou em interações mais sutis. Habilidade em obter recursos Arthur Morgan é excepcionalmente habilidoso em adquirir riquezas e recursos para o bando. Ele contribui muito mais do que qualquer outro membro da gangue, trazendo grandes quantidades de dinheiro, comida, remédios, peles e outros bens valiosos através de suas várias atividades, como caça, saque, pesca, roubos, apostas e coleta de dívidas. Sua capacidade de encontrar e acumular materiais essenciais para o sustento da gangue é evidenciada no livro Caixa do Grupo, onde suas contribuições superam as de qualquer outro membro do grupo. Arthur Morgan especialmente abre em maximizar os recursos naturais, como caçar animais para ter suas peles e carnes, e em explorar oportunidades de lucro em situações aparentemente desesperadoras. Sua eficiência nesse aspecto faz dele uma peça vital para a sobrevivência e sucesso da gangue, garantindo que sempre acha suprimentos e riqueza para todos. Sobrevivência na natureza Arthur Morgan possui uma impressionante capacidade de sobreviver na natureza. Ele é altamente competente em rastrear, caçar e esfolar animais com a habilidade de um experiente caçador. Mesmo em suas próprias palavras, quando ele admite não ter dominado totalmente o uso do arco, Arthur rapidamente aprende e demonstra a prolificiência. Seu tempo viver na margem da sociedade com o Bando lhe ensinou como sobreviver nas condições mais difíceis. Ele demonstra uma profunda compreensão da vida selvagem e das habilidades de sobrevivência, como identificar ervas, preparar abrigos e lidar com os perigos do deserto. Esse conhecimento de sobrevivência faz com que Arthur seja um caçador e um explorador de grande habilidade, capaz de sustentar si mesmo e ao Bando, mesmo nas piores condições. Mira Dead Eye Assim como os outros protagonistas da série Red Dead, Arthur pode usar a habilidade icônica chamada Dead Eye, que permite ele desacelerar sua percepção de tempo quase até uma parada completa, dando-lhe uma chance de selecionar cuidadosamente os alvos para incapacitar ou matar seus inimigos. Essa habilidade é especialmente útil em situações de combate, permitindo que Arthur tenha uma pressão letal em seus disparos. Diferente dos jogos anteriores, o uso do Dead Eye por Arthur também permite ele identificar áreas críticas do corpo de um alvo, à medida que o jogador evolui essa habilidade. Isso proporciona um nível de pressão tática, que não só torna Arthur mais mortal, mas também permite que ele derrube inimigos de maneiras mais eficientes, seja desarmando-os ou causando danos netais de maneira calculada. Visão de Águia Introduzida em Red Dead Redemption 2, a Visão de Águia é uma representação das habilidades sobrevivências bem desenvolvidas de Arthur. Esse novo mecanismo do jogo destaca rastros de animais, objetivos e outros pontos de interesse, permitindo que o jogador rastreie alvos com eficácia a longas distâncias. Essa habilidade é essencial para caçadas em missões de exploração, ajudando Arthur a localizar presas ou pistas em terrenos difíceis ou vastos. Arthur Moga é realmente um personagem com bastante habilidades, mas e aí? Gostaria que eu falasse de outro personagem de Red Dead Redemption, talvez o Jon, já que ele é o outro protagonista, ou tá mesmo o Red Halo. Mas e aí? O que você achou do vídeo? Curtiu? Não se esquece de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e também deposita-se lá aqui embaixo para apoiar o canal, agradecer mais e mais. Tudo dito? Até a próxima! E aí?